Paulista tem São Bento e Corinthians a partir das 10 horas da noite, você acompanha no Premiere. E eu vou a São Paulo, fala com o André Hernan, que sabe de tudo do São Bento, sabe de tudo do Corinthians. Aliás, Hernan, boa tarde pra você, bom demais ter você aqui com a gente. Como é que vai esse Corinthians pra essa partida contra o São Bento? Tudo bem, Tiago? Grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Tanara. Tô uniformizado aqui, porque logo mais da noite vou participar da transmissão entre São Bento e Corinthians no Premiere. A gente já mostrou a tarja aí pro amigo ligado no Sport TV. O Corinthians vem muito modificado em relação à equipe que empatou no final de semana lá em Araraquara contra a Ferroviária 2x2. São nove mudanças no total. A gente noticiou ontem aqui no Tanara ao vivo as lesões, né, a confirmação, né, pelo menos da lesão do Marloni e principalmente do Elias. Duas baixas que o técnico Tite vai ter que quebrar a cabeça aí nas próximas quatro semanas pra poder achar substitutos. Principalmente do Elias, que é titular absoluto e principal jogador dessa equipe do Corinthians. Não só esses dois jogadores, o Cássio também com uma lesão muscular tá fora. Matheus Vidotto, jogador que veio da base do Corinthians, vai ser o titular hoje no gol. Grande responsabilidade pra esse garoto. E o Tite que vai fazer no total nove alterações na equipe. Vai ter uma estreia hoje. Balbuena, Fabián Balbuena, 24 anos, zagueiro paraguaio. Vai jogar, a gente tá vendo imagens aí da apresentação do Fabián Balbuena. A gente vê aqui ao lado dele ali o tererê, que é uma bebida muito tradicional ali no Paraguai. Ele gosta de beber bastante tererê, que é uma bebida refrescante. Veste a camisa do Corinthians em campo. Hoje o Balbuena, 24 anos, vai jogar ao lado do Felipe. Veio pra reforçar o Corinthians, veio pra ser uma opção pro Tite. Mas ele quer mostrar serviço e acha que, claro, tem caixa pra ser titular dessa equipe do Corinthians. Vão ficar na expectativa pra ver como é que vai ser a estreia desse zagueiro paraguaio. E o torcedor do Corinthians, claro, pensa na Libertadores da América. O Tite no Paulistão quer fazer seis pontos pra praticamente classificar a equipe já pra próxima fase e ficar tranquilo pra Libertadores da América. O Luka também tá confirmado hoje no ataque. O Luka tem dois gols no Paulistão, cinco no total. E é sem dúvida nenhuma, a gente tá vendo imagens aí dele, que marcou o gol contra o Cobressal. Gol importantíssimo. Tá com muita moral esse atacante do Corinthians, o Luka. Então vai ser uma das grandes atrações aí do Corinthians no ataque contra o São Bento de Sorocaba, que é carinho.